Confrontos diretos. Um grupo de migrantes avançou contra forças de segurança com paus e pedras em uma rodovia na cidade de Pidgeyapan. Eles viajavam em uma caravana pelo sul do México. Um dos líderes do grupo afirmou que o choque começou depois que agentes deteram mulheres e crianças que estavam atrás do grupo principal. Eles buscavam o status de refugiados. Alguns foram detidos enquanto um migrante foi gravemente espancado. Um membro das forças de segurança ficou ferido no incidente. A Guarda Nacional não comentou o episódio que ocorreu dias depois de agentes de segurança matarem dois migrantes cubanos em Chiapas. O presidente mexicano André Manuel López Obrador disse na quarta-feira que ordenou que as tropas que abriram fogo fossem levadas à justiça por se tratarem de ações injustificadas.